LILLIBEANS LILLIBEANS Hmm... Ha? Mamãe a cozinhar Prepara aí filhinhas Querem provar São bem gostosinhas Não, não, não Não queremos isso Não, não, não Queremos outra coisa Ha? Vamos lá e sonham verduras gostosas Talvez encontrem uma que seja preferida Sim, sim, sim Isso é muito bom Sim, sim, sim É gostoso mesmo Querem mais verduras no seu prato assim Acham que verduras são bem gostosinhas Sim, sim, sim Queremos isso sim Sim, sim, sim Verduras são muito boas Sim, sim, sim Amamos verdurinhas Sim, sim, sim Verduras deliciosas Max, vamos lavar, lavar seu rosto Vamos lavar, lavar, lavar seu cabelo Ups, deixei o sapão, sapão cair Splish, flash, splish, flash Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá se ria Divertido Lá no banho Max, vamos lavar, lavar seus pés Vamos lavar, lavar, lavar seus dedos Agora navegamos, navegamos com o barco Ah, cuidado! Lá vai ele Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá se ria Lá no banho Lá se ria Lá se ria Lá se ria Lá no banho Divertido Lá no banho Max, vamos lavar com sua esponja Max e pingar Ei, agora e toma uma olhada Vamos enrolar Você em sua toalha Ups, o banheiro Que bagunça Mamãe cuida de mim quando estou mal Muito mal E logo ela me faz sentir tão bem Muito bem As nuvens cinzas ela faz passar Sim, ela sabe o meu dia alegrar Eu amo minha mamãe e quero dizer Que ela é a melhor que eu vou fazer Um cartão bonito para lhe entregar Mamãe querida, você é uma super heroína Mamãe me faz feliz quando estou triste Tão triste Ela me faz rir e fico alegre, bem alegre As nuvens cinzas ela faz passar Sim, ela sabe o meu dia alegrar Eu amo minha mamãe e para mim ela é Uma super heroína que me faz feliz Sempre está pronta para o dia salvar Com a mamãe por perto não vou me preocupar Então vamos juntos dizer viva, viva As mamães do mundo alegram muito nossas vidas Meninos e meninas vamos autocantar Elas são super mamães que sempre vamos amar Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha um porco E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Com um oink oink aqui Um oink oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ó Com um quaco aqui, um quaco lá Aqui um quaco lá, um quaco Todo lado o quaco, um muu aqui Um muu lá, aqui um muu lá Um muu por todo lado o muu Um oito aqui, um oito lá Aqui um oito lá, um oito por todo lado oito Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ó Com um mê-mê aqui, um mê-mê lá Aqui um mê lá, um mê por todo lado Um com quaco aqui, um quaco lá Aqui um quaco lá, um quaco Todo lado o quaco, um muu aqui Um muu lá, aqui um muu lá Um muu por todo lado o muu Um oito aqui, um oito lá Aqui um oito lá, um oito por todo lado o quaco Um muu lá, um oito por todo lado oito Seu McDonald tinha um sítio, ia, ia, ó Seu McDonald tinha um sítio, hora de ir embora Johnny, Johnny, sim, papai Já se lavou, não, papai Devemos te ajudar, sim, papai Viva muito bem, Superstar Johnny, Johnny, sim, papai Já se vestiu, não, papai Devemos te ajudar, sim, papai Devemos te ajudar, sim, papai Viva muito bem, Superstar Johnny, Johnny, sim, papai Arrumou tudo, não, papai Devemos te ajudar, sim, papai Viva muito bem, Superstar Johnny, Johnny, sim, papai Johnny, Johnny, sim, papai Comeu tudo, não, papai Devemos te ajudar, sim, papai Devemos te ajudar, sim, papai Viva muito bem, Superstar Johnny, Johnny, sim, papai Calça ou sapatos, não, papai Devemos te ajudar, sim, papai Viva muito bem, Superstar Um, dois, três, ovinhos pintados Quatro, cinco, seis, ovinhos pintados Sete, oito, nove, ovinhos pintados Sete, ovinhos pintados Dez, nove, oito pintinhos pintados Sete, seis, cinco pintinhos pintados Um, dois, quatro, três, ovinhos pintados Um, dois, três, ovinhos pintados Um, dois, três, ovinhos pintados Cinco, cinco, seis, ovinhos pintados Um, dois, quatro, cinco, seis, ovinhos pintados M E F F G H H I I J J K L L M N N O O P B Q Q R S F T U U V V W X Y Y Y Z Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas por todo lado Vamos lá pra esse lugar Todos juntos as mãos da Boneco de gengibre Boneco de gengibre Vem brincar Vem brincar Correr pela floresta Correr pela floresta Esconde, esconde Gato de botas Gato de botas Onde está? Onde está? Procurando aventuras Procurando aventuras Vamos lá Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas podemos contar Vamos lá pra esse lugar Todos juntos as mãos da Patinho feio Patinho feio Não sem vergonhe Não sem vergonhe Você quer brincar Você quer brincar Você quer brincar Que diversão Pé de feijão Pé de feijão Vamos subir Vamos subir Por todos os galhos Por todos os galhos Voltamos para casa Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas por todo lado Dê tchau para os novos amigos Em breve vamos já voltar Tchau Arco-íris Vamos cantá-las de novo Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, roxo Que rosas fazem um arco-íris Cores do arco-íris Cores do arco-íris Sim são muito lindas Cores do arco-íris Você já sabe, solas Verde, azul, roxo Sim são muito lindas Verde, azul, roxo E rosa fazem um arco-íris Sol, sol, dourado, sol A semente chama por você Ó Senhor Sol, 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 dourado, sol Sua luz a faz crescer Esta abelhinha quer descansar E uma linda flor para se deitar Ó Senhor Sol, 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 dourado, sol A semente chama por você Senhora chuva, 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 pinga, chuva A semente chama por você Senhora chuva, 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 pinga, chuva Sua água faz crescer Esta abelhinha quer descansar E uma linda flor para se deitar Senhora chuva, 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 pinga, chuva A semente chama por você Ó linda flor, 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 linda flor Da semente você nasceu Ó linda flor, 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 linda flor Como você cresceu Esta abelhinha agora pode descansar E na linda flor pode se deitar Ó abelhinha, sim, cansada abelhinha Pode descansar É assim que escovamos nossos dentes Nossos dentes, nossos dentes Nossos dentes É assim que escovamos nossos dentes Estão prontos pra dormir, não É assim que lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos nosso rosto Estão prontos pra dormir, não É assim que nos preparamos pra dormir Pra dormir, pra dormir É assim que nos preparamos pra dormir Estão prontos pra dormir, não É assim que nós lemos nossas histórias Contos de fada, contos de fada É assim que nos lemos Nossas histórias estão prontos pra dormir, não É assim que somos postos pra dormir, pra dormir, pra dormir É assim que somos postos pra dormir Estão prontos pra dormir, não É assim que recebemos nosso beijinho Nosso beijinho, nosso beijinho É assim que recebemos nosso beijinho Agora estamos prontos pra dormir, sim Boa noite São Valentim É o dia, é o dia que dizemos família o quanto te amamos De verdade Fazer corações é o jeito É o jeito que dizemos mamãe e papai O quanto te amamos Te amamos de verdade Comprando flores é o jeito É o jeito que dizemos mamãe e mamãe O quanto te amamos Te amamos de verdade Fazendo presentes é o jeito É o jeito que eu digo papais Papais, papais, o quanto te amo Te amo de verdade Abraços e beijos é o jeito É o jeito que eu digo mamãe e mamãe O quanto te amo Te amo de verdade São Valentim É o dia, é o dia que dizemos família o quanto te amamos Te amamos de verdade Feliz dia de São Valentim Vamos correr dentro do campo Chuta bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Se divertindo e jogando bem Tomando o pênalti Corre, chutar e marca as gols Eu me diverti Vamos correr dentro do campo Chuta bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois Passo a passo Um, dois, um, dois E golaço Envolvendo todos no jogo Dribli com a bola Com papai e a mamãe E amigos na escola Vamos correr dentro do campo Chuta bola, não no canto Chuta bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Vamos correr dentro do campo Chuta bola, não no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois Passo a passo Um, dois, um, dois Que golaço Um, dois, um, dois Que massa Um, dois, um, dois Tenhamos a taça Um, dois, três Quatro, cinco Cinco sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram Quatro sapinhos Um, dois, um, dois Um, dois, três Um, dois, três Quatro Quatro sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram Três sapinhos Um, dois, três Três sapinhos Três sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram Dois sapinhos Um, dois, um, dois Dois sapinhos Três sapinhos pintados Sentados com o tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Um pulou lá pro lago Onde estava bem fresquinho Então só restaram Um sapinho Um, dois, três Um, dois, três Um sapinho pintado Sentado com o tronco quebrado Comendo insetos Tão gostosos Nham, nham Ele pulou no lago Onde estava bem fresquinho Então não restou nem um sapinho Brilha, brilha Estrelinha Brilha, brilha Estrelinha Brilha, brilha Lá no céu A flutua Como diamante Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Brilha Sintilando Sem parar Brilha, brilha Lá no céu A flutua A flutua A flutua O mundo Sem parar Tchau, tchau.